O alerta contra a febre amarela no Espírito Santo, o Ministério da Saúde liberou a vacinação para todas as pessoas que moram em municípios que fazem divisa com Minas Gerais. No estado mineiro, 30 pessoas já morreram com suspeita da doença. Rainha de escola de samba é vítima de injúria racial. Ela foi chamada de macaca por uma idosa. Criminosos invadem padaria três vezes em menos de duas semanas. Eles estavam armados e além de ameaçar as vítimas, roubaram dinheiro e doces do local. E tem mais flagrante. Em Guarapari, bandidos pularam o muro de uma casa com cerca elétrica. Eles tentaram arrombar a porta da residência, mas foram impedidos por um vizinho que é policial. Servidor público é morto a tiros dentro de casa. Antes de fugir, o assassino roubou joias e o celular da vítima. Casal mineiro é preso em Guarapari. Eles furtaram celulares em um show. Mais um condomínio é invadido na capital. Os criminosos roubaram bicicletas. E aprovados em concurso da PM há 20 anos, fazem protesto no centro de Vitória. Dizem que tem direito à nomeação. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Saúde em alerta no Estado. Na tarde de hoje, um macaco morto foi recolhido na ilha do Frade, em Vitória. O animal foi enviado para o laboratório da Secretaria de Saúde para descobrir a causa da morte. Dois casos de febre amarela em humanos já são investigados. Nos municípios que fazem divisa com Minas Gerais, o Ministério da Saúde liberou a vacina para todos os moradores. Em Minas, mais de 30 pessoas já morreram com suspeita da doença. Em alguns postos da Grande Vitória, a vacina já está em falta. Daniela vai viajar para Minas Gerais a trabalho e acabou de tomar a vacina contra a febre amarela. Preocupada com o surto que tem ocorrido na região mineira, ela preferiu se imunizar logo, para evitar contrair essa doença. Meus parentes ficaram sabendo que eu ia para lá a trabalho e aí todo mundo já vacinou, já vacinou e eu não tinha nem me atentado a isso. Eu falei, gente, vacinou de quê? Não, febre amarela, tem que vacinar e tal. E aí eu fui fazer uma pesquisa no meu cartão de vacina e falei, realmente eu nunca tomei essa vacina, então eu preciso correr atrás. Quem mora aqui no Espírito Santo também tem que ficar em alerta. A Secretaria Estadual de Saúde está investigando dois casos de febre amarela. 23 municípios capixabas receberão doses da vacina para serem aplicadas à população. Continua essa recomendação de só vacinar quem vai se deslocar para alguma área de risco. Porém, agora com essa proximidade do estado com Minas Gerais e onde está acontecendo esse surto, e com os municípios do nosso estado que foram encontrados macacos mortos, o Ministério liberou a vacina para 23 municípios do nosso estado. Nesses 23 municípios, que são os que fazem divisa com Minas e os que foram encontrados macacos mortos, vai ter a vacina de febre amarela de rotina para a população. Neste posto de saúde, na Enseada do Suá, a procura está sendo grande nos últimos dias. Eu mesmo tentei tomar a vacina, pois moro em Guarapari, cidade mais frequentada por mineiros no verão, e não tinha mais a dose. Já Firmino trouxe o pequeno Rafael de 5 anos e vai conseguir imunizar o filho. Eu sempre estou em contato lá com Minas Gerais, então por isso que eu decidi trazer ele para poder vacinar. Na rodoviária de Vitória, a procura de passagens tanto para a ida quanto para a volta de Minas Gerais continua em alta. Nos bancos de passageiros, não é difícil encontrar quem procura esse destino. Estevam vai para a Imorés e já se vacinou. Para evitar doença. Na sua família, outros pessoas já tomaram a vacina também? Todo mundo tomou, todo mundo já vacinado e contra a febre amarela. É preciso ficar atento aos principais sintomas. Os sintomas mesmo de uma virose comum, tipo dengue, tipo até uma gripe. Febre, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça. E aí com poucos dias evolui com as manifestações hemorrágicas, que são características da doença. A icterícia, que é a coloração amarelada da pele e dos olhos. Insuficiência renal, hepática e pode levar até o óbito. Há contraindicações para crianças, gestantes e restrições para idosos. Crianças abaixo de nove meses de idade não são vacinadas. As gestantes também não são vacinadas, porque é uma vacina de vírus vivo, né? Então pode provocar algum dano para o feto. Os idosos, eles podem ser vacinados, não é uma contraindicação, mas eles têm que ter uma precaução. Então, o Ministério pede o laudo médico para que esses idosos sejam vacinados. A pessoa acima de 60 anos, ela vai se passar por um médico, vai ser avaliado o risco e o benefício da vacina. O resultado da análise da morte do macaco recolhido na Ilha do Frade deve sair em 20 dias. Já em relação às vacinas contra a febre amarela, a previsão é que na quarta-feira, um lote com 350 mil doses chegue ao Estado. A Secretaria Estadual de Saúde reforçou que quem mora no Espírito Santo não precisa ser vacinado, a menos que vá se deslocar para áreas de risco. O Estado não é considerado área de risco. Se for a primeira vez que a pessoa é vacinada, a dose deve ser aplicada pelo menos 10 dias antes da viagem para que o organismo produza anticorpos contra a doença. Rainha de escola de samba diz ter sido vítima de injúria racial. 1,64 de altura, 61 quilos, 33 anos. Essa é Brice Canissale, rainha de bateria da Imperatriz do Forte e vítima de injúria racial. Eu levei um susto, não esperava uma coisa dessa e ainda mais uma coisa falada ao vivo. Não foi um crime virtual, não foi uma injúria na internet. Achei muita coragem e a gente fica até assustado quando vê uma coisa dessa. A Brice ficou tão magoada que fez esse desabafo numa rede social. Ela soube da ofensa através de um amigo. Um amigo deixou um objeto, o Emerson deixou um objeto com uma pessoa para entregar o Tiago. E essa pessoa perguntou qual o Tiago, porque tem muito Tiago, né? E aí essa pessoa, a agressora, que não estava na conversa, mas que ouviu, veio falando que é o Tiago que vive lambendo a macaca da Brice. Foi essa frase que ela usou. E pior que ter passado por isso, foi ver a filha de apenas nove anos ser vítima de preconceito dentro do próprio colégio. A Gleice foi humilhada por causa do cabelo. Hora ela está de trança, hora o tiro ela fica com black. E uma vez ela chegou na escola, nessa transição, um dia ela estava de trança, no outro dia eu tirei para cuidar do cabelinho dela. E aí um amiguinho riu dela. Então fui à escola, mas orientei que ela não precisa esperar que eu vá à escola. Que ela pode sim procurar a coordenadora, deve procurar a professora, que isso não pode passar assim. Em julho do ano passado, mostramos outro caso parecido aqui na TV Tribuna. A rainha de bateria da escola de samba chegou o que faltava. Sofreu ofensas na internet por causa da profissão. Betina Casagrande, de 22 anos, faz faxinas. Na época, ela procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Injúria racial é crime. É quando uma pessoa ofende outra por causa da cor, raça, etnia ou religião. A intenção é sempre depreciar a honra da vítima. Para fazer uma denúncia ou receber alguma orientação, basta ligar para o Disque 100. Outro caminho é procurar uma delegacia para prestar queixa. O que não dá é para se calar diante de algo tão grave assim. Então, se isso não servir de lição, que pelo menos ela passe essa vergonha, que ela tenha essa punição. O que a gente não pode mais é, no ano de 2017, hoje em dia, ainda aceitar ser chamado de macaco e não fazer nada. Não dá mais. A gente tem que ter essa política de mostrar que não dá mais. Agora eu quero falar para os preconceituosos de plantão. Não é preciso ser médico para dar o diagnóstico. Preconceito é doença. Não importa o estágio. Da piada ao desprezo é paciente terminal. Mas há uma boa notícia. Essa doença tem cura. Se olhe no espelho, se enxergue como gente. Gente de verdade não se mede pela cor, sexo, religião ou classe social. Quando a imagem que você enxergar refletir o respeito, você estará curado. Aproveite e divida a receita. Para esse medicamento, não há contraindicação. Bandidos pulam um muro com cerca elétrica e tentam furtar objetos de uma casa. Um morador do bairro, que é policial, conseguiu evitar o crime. Os criminosos entram num terreno baldio que fica bem atrás da casa que eles querem invadir. Primeiro, um olha o local e vê que não tem ninguém e chama o comparsa. Mesmo vendo que a residência tem uma cerca elétrica, os bandidos pulam e conseguem entrar. As câmeras que ficam na área de lazer também flagraram a ação criminosa. Eles procuram algo para arrombar a porta. Mas, segundo a dona da casa, um vizinho percebeu a movimentação estranha e gritou. Os criminosos, assustados, fugiram sem levar nada. Essa tentativa de furto aconteceu na localidade de Itapebuçu, em Guarapari. A população acredita que os bandidos que aparecem nas imagens sejam os mesmos que cometeram vários furtos na região na semana passada. A polícia investiga o caso. Foram três assaltos em menos de duas semanas. Os crimes foram cometidos pelos mesmos bandidos. Em uma das ações, eles roubaram até doces. As câmeras de segurança de uma padaria em Cariacica flagraram esta ação criminosa. Um homem entra no local de Boneri, óculos escuro, e já anuncia o assalto. Ele mostra a arma para uma mulher que está atrás do balcão. Ela reage gritando socorro. E ele sai correndo, levando pouco de dinheiro que conseguiu. Você fica com medo de ele dar um tiro, pegar no funcionário. E aí fica aquilo todo dia, ninguém vai atrás, aí você acaba ficando nervoso. No dia 12 de estimento, os bandidos voltaram aqui na padaria e se depararam com dois seguranças. Eles se sentiram ameaçados. Foi aí que resolveram subir em cima da bicicleta e irem embora. Eles voltaram dois dias depois para tentar assaltar o local novamente. O local já foi alvo dos mesmos criminosos três vezes, em menos de duas semanas. No primeiro assalto, as mesmas câmeras de vigilância gravaram quando os dois homens entram na padaria e pegam uma caixa de suco. Um pergunta ao outro onde está a arma e ele coloca a mão na cintura. Neste instante, os dois seguem para o caixa e pedem copos descartáveis. Rendem a balconista, que entrega todo o dinheiro. Veja por outro ângulo a mesma ação. Os bandidos fugiram de bicicleta e ainda levaram até os doces do local. Pegou bala do caixa, pegou o dinheiro. Aí ele falou bem assim, entra para dentro. Falou comigo, entra para dentro. Aí eu fui, entrei. Aí ele foi e amostrou a arma para mim assim. Aí falou assim que não era para me olhar para a cara dele e era para me abaixar a cabeça. Assustada com a onda de assaltos, a balconista disse que ainda está com as imagens na cabeça do que aconteceu e ficou com medo de morrer. No momento do crime, ela pensou nos dois filhos. A gente não imagina que nunca isso poderia estar acontecendo comigo, coisa com a minha colega. Aí eu fiquei apavorada. O que veio na sua cabeça na hora? Nossa, de assim, ele de repente pegar, né, disparar a arma na cabeça. Eu tenho dois filhos, né, para criar. Aí vem aquela imagem assim, uma sensação muito ruim mesmo. A Pacata Avenida Central esconde a onda de assaltos que vem acontecendo na região. Você fica apreensivo, você fica com medo. Todo mundo que chega, você já passa a ficar com medo da pessoa, assustado. E funcionário também fica com medo. E a insegurança é muito. A polícia militar disse que os dois bandidos que assaltaram a padaria foram detidos no final de semana. Em relação ao policiamento no bairro, informou que o local recebe reforço em horários estratégicos. A comunidade deve acionar os CIODES nos casos de suspeita ou ocorrência de crime. Bandidos invadem condomínio em Vitória. O alvo dos criminosos são as bicicletas. Ele tomou um susto quando desceu até o bicicletário e viu que a dele não estava lá. Pela manhã eu levantei e desci para sair, pegar meu carro. E nesse momento eu vi que as bicicletas não se encontravam lá na bicicletária. Minha bicicleta havia sido furtada, os cadeados estavam quebrados. E aí eu tentei ver com outros moradores para ver se as bicicletas deles tinham sido roubadas também. Aí não havia, só tinha sido a minha. E no dia seguinte eles entraram novamente, arrombaram o portão da garagem novamente e levaram o restante. O restante, assim, as bicicletas que estavam lá, que era da minha esposa e uma outra que estava de um outro morador. O bandido furtou a bicicleta da esposa da vítima também. Só na semana passada foram três bicicletas furtadas. E ao longo do ano passado foram seis. Tudo nesse condomínio em Bento Ferreira Vitória. Pois é, você se sente inseguro. E aqui tem câmeras e tudo, mas eu acho que não adianta. Os moradores de rua, os craqueiros, a população de rua está aumentando. E isso gera insegurança para a população. E até às seis horas a gente vê algumas polícias, mas a partir de seis horas você não vê. O meliante não sabe o que ele é capaz de fazer. Então isso é ruim, é inseguro. A gente tranca, faz o que pode fazer, mas ainda assim os caras invadem. Para entrar na garagem do prédio, os ladrões quebram o motor do portão eletrônico. Como mostra essa foto aí tirada logo depois de uma ação criminosa. Esses episódios eles veem sido recorrentes aqui no nosso prédio. Está todo mundo preocupado com a onda de insegurança. Um boletim de ocorrências foi registrado, mas nada que ajude muito a eliminar o medo de sofrer um novo prejuízo. Tem a filmagem, aparece o rosto do meliante, mas a gente não vê resultado. A gente não vê, a polícia nunca veio aqui, nós temos BO. Estamos no sentido inseguros dentro da própria casa, desprotegidos dentro da nossa própria casa. A Polícia Militar pede que as vítimas sempre acionem uma viatura pelo 190 e registrem os fatos na delegacia. Afirma que faz operações na região e que viaturas fazem o patrulhamento no bairro. Protesto em Vitória hoje cedo, aprovados num concurso público da PM. Há 20 anos ainda não foram chamados. Vestidos de preto e fazendo muito barulho, os manifestantes tomaram as duas pistas em frente ao Palácio do Governo de forma pacífica. Queriam ser vistos pela população e pelas autoridades. O grupo de 30 pessoas luta há 20 anos para tomar posse como policiais militares. Eles passaram no concurso realizado em 1996 e estavam prontos para entrar no curso de formação quando o governo impediu que isso fosse feito, alegando falta de recursos. Na época eu trabalhava no supermercado, né? Tive que pedir conta, né? Porque eles pediram assim que vocês estiverem trabalhando, vocês pedem conta para poder... Vocês ir para o curso de formação. Aí quando chegamos no QCG lá, aí tivemos essa má notícia. Por telefone, o advogado que está à frente do caso explicou que há 15 anos a justiça entendeu que os concursados prejudicados deveriam retomar ao curso de formação. Já em 2010, o comandante que estava à frente da corporação se mostrou favorável ao cumprimento da sentença. Mas até hoje a situação continua exatamente a mesma. No Brasil, todos os concursos, principalmente polícia, educação e saúde, tem que ter privilégios. No Brasil, somos carentes desse privilégio. A Secretaria de Recursos Humanos do Estado disse que fez as nomeações legais para o concurso. Só não foram nomeados os candidatos que não tiveram decisão favorável da justiça. Casal vem ao Estado só para furtar celulares em Guarapari. Os dois são de Minas Gerais e foram flagrados com vários aparelhos na saída de um show. Ana Paula Pereira Diniz e Eliésio de Almeida Silva foram presos na madrugada de ontem. Os dois saíam de um show quando foram abordados. Na bolsa de Ana Paula foram encontrados 14 celulares roubados. Assim que ela foi revistada, Eliésio correu. Ele acabou sendo alcançado pelos seguranças do evento. O casal levou os policiais até uma casa onde estavam hospedados. No local, a polícia encontrou outros 13 celulares roubados. O casal foi detido e levado para a delegacia. A operação recebeu o nome de Salve Simpatia. Na mesma ação, a polícia também apreendeu drogas. Na semana passada, três pessoas também foram presas após uma festa em Guarapari. O trio é suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubar celulares em festas de todo o país. A polícia chegou ao trio depois que um dos suspeitos foi detido acusado de furtar um celular durante um show. Pelo menos 50 aparelhos foram furtados no evento. O suspeito foi liberado depois que o irmão dele esteve na delegacia. Os dois deixaram o local no carro e foram seguidos pela polícia. O veículo foi abordado depois que um homem entrou no carro com uma mochila. No automóvel foi encontrado um celular roubado. Nele havia mensagens da vítima pedindo que o aparelho fosse devolvido. Até uma recompensa foi oferecida. Os três suspeitos foram levados para a delegacia e reconhecidos por algumas vítimas. O trio foi autuado por associação criminosa e furto qualificado. O casal detido nesse fim de semana também foi autuado e encaminhado ao presídio. Terça-feira com chuva rápida no litoral e na Grande Vitória. Mas ao longo do dia as nuvens diminuem e o tempo fica parcialmente aberto. Previsão de chuva passageira também no norte do estado. Vento com intensidade moderada. Na capital, mínima de 24 e máxima de 30 graus. E a seguir, a morte de um servidor público na serra. A polícia investiga se o homem foi vítima de latrocínio. A gente já volta. A auxiliar de serviços gerais é encontrado morto dentro de casa. O homem pode ter sido vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. O crime aconteceu no bairro Serra Dourada 3, na Serra. O corpo de Clóvis Tadeu dos Santos, de 58 anos, foi encontrado por um pedreiro que chegou bem cedo para trabalhar na casa da vítima. A polícia foi acionada e descobriu que joias, relógio e um celular foram roubados do local. Clóvis foi morto a tiros. Ele era servidor público e trabalhava como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Estado da Saúde. Familiares disseram que o homem morava sozinho e emprestava dinheiro a juros. A polícia civil investiga o caso. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao Jornal pela Companhia de Sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã. E aí